Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. E esse é mais um vídeo do quadro Fatos e Mitos, no qual eu sempre me proponho a explorar obras de fantasia ou terror, buscando os fatos históricos e as mitologias, lendas e simbolismos que ajudam a trazer significado pra esses filmes e séries. A série que eu trouxe hoje bateu um recorde aqui no canal. Desde que eu comecei meu trabalho na internet há 4 anos, nenhuma outra série foi tão pedida por vocês em comentários quanto essa. Faz mais de um ano que eu tenho recebido incessantemente pedidos de vocês pra que eu falasse sobre From, essa série que mistura terror sobrenatural com uma pitada de ficção científica e muito drama e tem explodido a cabeça de muita gente com os mistérios desde que foi lançada e ainda mais quando foi trazida aqui pro Brasil com o título de Origem. E cambada, eu entendo porque muitos de vocês pediram que eu falasse de From aqui no canal, realmente a vibe da série tem tudo a ver com os conteúdos que eu gosto de destrinchar, mas tem um motivo pelo qual eu demorei pra trazer esse vídeo. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu gosto de fazer conteúdo explorando o que existe além das obras de ficção, mas me baseando sempre em fontes confiáveis, em referências e trazendo explicações e comentários palpáveis. E uma coisa que eu não gosto muito de fazer é ficar elaborando teorias sobre o que vai rolar no futuro de uma série. Eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de conteúdo, inclusive From é uma série que tá se popularizando tanto justamente porque ela abre dash até que as pessoas pela internet fiquem formulando mil teorias malucas sobre o que elas acham que entenderam sobre os mistérios da série, só que aqui no canal eu sempre priorizei fazer vídeos que sejam mais atemporais. Tipo assim, eu não tenho tanto interesse em fazer vídeos sobre teorias que eu tenho a partir da segunda temporada, por exemplo, porque esse é um vídeo que seria em grande parte descartado assim que saísse uma terceira temporada. Então eu demorei pra trazer esse vídeo aqui porque eu decidi que eu só lançaria um vídeo sobre essa série depois que eu tivesse tempo pra sentar, fazer as minhas pesquisas com calma e poder trazer um conteúdo mais palpável sobre aquilo que a gente já consegue entender sobre a série. Pra que assim esse seja um vídeo que continue fazendo sentido e possa ser assistido e reassistido por vocês, mesmo quando a série já tiver aí umas 5 temporadas. Dito isso, eu vou mostrar pra vocês como já é possível sim a gente entender o que seriam os monstros de From, o lugar onde os personagens estão presos e o funcionamento da mitologia dessa história. Ué Felipe, mas então, você teve acesso ao material dos roteiristas ou você vai fazer teoria? Nenhuma das duas coisas. Eu vou simplesmente mostrar como esses conceitos que a série tá abordando foram retirados de mitologias de culturas que realmente existem. Independente se quando a série decidir entregar suas respostas, os autores vão decidir revelar que os monstros e os mistérios são literalmente esses seres da mitologia que eu vou trazer, ou se serão algo mais autoral ou original, apenas inspirados por esses conceitos mitológicos, a questão é que já tem muita coisa que a gente consegue identificar naquilo que foi estabelecido nas duas primeiras temporadas. Então já se acomoda Ita a embarcar nessa comigo, e sem mais delongas, bora lá então. Numa viagem pela estrada no seu trailer familiar, o casal Jim e Tabitha, junto com seus dois filhos Julie e Ethan, tem o seu caminho bloqueado por uma árvore caída no meio da estrada, e eles estranham quando um bando de corvos aparece ao redor da região. A família acaba tendo que fazer um desvio e passa por uma pequena cidade, na qual o xerife local, chamado Boyd, instrui eles a como conseguir voltar pra rodovia, quando na verdade, esse Boyd, assim como todos os outros da cidade, está internamente lamentando por essa família que acabou de chegar naquele local, e assim como todos ali, se tornaram prisioneiros dessa cidade cheia de mistérios. Quando com muito custo a família consegue entender e passar a acreditar que eles realmente estão presos nessa cidade, cabe a alguns dos habitantes do local, como o xerife Boyd, e a Dona, que é a personagem que lidera a casa colonial onde vive parte da comunidade, explicar pra esses novatos o que eles sabem sobre esse lugar. Eles explicam que todo mundo que foi para Ali chegou naquela cidade em algum momento por acidente, logo após terem encontrado a árvore caída e os corvos na estrada. E depois que você chega naquela cidade, você pode tentar ir embora pela estrada o quanto quiser, mas vai sempre acabar sendo trazido de volta pro mesmo lugar até entender que agora você é mais um prisioneiro desse lugar sombrio, que pode até parecer uma cidade tranquila durante o dia, mas que à noite se torna um verdadeiro inferno, já que seres malignos sanguinários se espalham pela cidade em busca de torturar e matar humanos que eles encontram pelo caminho. Essas criaturas perigosas são capazes de se disfarçar sob formas humanas, e a única forma de se proteger delas é se você se trancar dentro de uma casa ou de um local fechado e se proteger pendurando na entrada um dos misteriosos talismãs que há muito tempo o xerife Boyd descobriu, que são pedras com espécies de runas entalhadas que impedem esses monstros de entrar. Bom, tudo isso que eu falei é a premissa da série From, que estreou em 2022 e aqui no Brasil foi trazida pro Globoplay com o título Origem. A série ganhou muitas comparações desde o seu lançamento com a série Lost, não apenas porque tem um estilo parecido com a ideia de apresentar um grupo de pessoas que estão presas num local misterioso enfrentando forças misteriosas, mas também porque uma parte dos produtores envolvidos na série foram também produtores e diretores de Lost, como o Jack Bender, por exemplo, que além de produtor executivo, dirigiu vários episódios tanto de Lost quanto de From. Porém, o criador dessa história é um cara chamado John Griffin, que até então tem uma carreira relativamente curta nesse meio, se vocês forem procurar outros trabalhos dele, ele escreveu um episódio de Twilight Zone de 2019 e um filme da Disney chamado A Cratera, mas ele já se provou, mesmo com pouco material, um hábil contador de histórias unindo elementos de terror e ficção científica e conquistou os produtores de From com uma história cheia de mistérios criada por ele, sendo que quase todos os episódios da primeira e segunda temporada foram escritos por ele em parceria com outros co-roteiristas. E eu sei que desde que eu comecei a assistir essa série eu queria ter a chance de chamar esse John Griffin pra bater um papo num café da tarde. Primeiro, porque eu queria implorar pra ele não prolongar a enrolação dessa série por várias temporadas, porque a série é legal, é uma vibe de horror com drama e suspense que entre exatamente no tipo de história que eu curto, mas eu tenho muita preguiça de séries que nunca entregam respostas e depois da segunda temporada de origem eu fiquei meio assim com o fato da série só trazer mais mistérios e perguntas a cada episódio, perguntas essas coisas que parecem nunca ser respondidas até porque os personagens dessa série raramente dialogam entre si pra que eles compartilhem as informações que descobriram. Mas tudo bem, a gente que é fã de histórias de horror já tá acostumado a ver personagens que não optam pelo diálogo pra que assim a história possa se desenrolar a partir da comunicação falha entre eles. Agora, o segundo motivo pelo qual eu queria muito bater um papo com o John Griffin é porque por essa história que ele criou já deu pra ver que ele também é um entusiasta de mitologias, já que esse funcionamento de mundo que ele propôs em origem, deve muito das fontes de antigas religiões e culturas da Europa. Nós tivemos algumas respostas que o John Griffin deu na coletiva de imprensa da Television Critics Association de 2023, que eu vou deixar inclusive o link da repórter que transcreveu no Twitter essas falas dele e dos outros envolvidos aqui na descrição do vídeo, onde ele revelou que já existe o planejamento do final da série de como ela vai terminar, e que principalmente os criadores envolvidos, como ele e o outro roteirista e produtor, que é o Jeff Pinkner, já tem o conhecimento de toda a mitologia da série e das respostas para os mistérios. O que eles ainda não têm escrito e definido são os passos que os personagens vão fazer nas próximas temporadas pra chegar até essas respostas. Então, apesar de eles ainda terem liberdade pra brincar com os destinos dos personagens, a mitologia e o funcionamento desse mundo já estão estabelecidos desde o primeiro episódio da primeira temporada. E bom, quando eu comecei a assistir a primeira temporada da série junto com a Mari, assim que a gente assistiu a cena em que eles encontram a árvore caída e o bando de corvos, eu já virei pra ela no sofá da sala e falei, ó, apareceu uma árvore zona aí com um bando de corvo, então essa série ou vai ter mitologia nórdica ou mitologia celta. E no final das contas, é sim um pouco das duas que nós temos ali, só que da celta principalmente. Primeiro, é importante lembrar aqui que mitologia nórdica e mitologia celta não são a mesma coisa, são diferentes, mas muitas vezes a gente vê sim essas duas mitologias sendo relacionadas em alguns pontos, porque esses povos também tiveram trocas culturais uns com os outros em certos períodos da história, principalmente por causa da expansão dos vikings, assim como também aconteceu com a mitologia galesa. E grava isso que eu tô falando, porque essa ideia dos vikings em viagens pra novos territórios e encontrando novas culturas pode ser um ponto importante aqui na série. Mas a questão é que com essas mitologias próximas uma da outra no continente europeu, a gente vai ver ao longo de From alguns conceitos que se repetem muito no folclore islandês, norueguês e escocês, mas principalmente no folclore irlandês. Existem três pontos muito importantes do folclore irlandês e mitologia celta que vão ser pontos importantes de From. Primeiro, as árvores, que não são apenas símbolos poderosíssimos, mas também podem ser usadas como portais de transporte. Segundo, o povo fei, que são seres que podem ser às vezes entidades bondosas, às vezes entidades malignas perigosas, que habitam outras dimensões, normalmente um local chamado nos mitos de Outro Mundo, e possuem uma relação forte tanto com as árvores quanto com os corvos. E por último, essa própria ideia do Outro Mundo e de diferentes planos de existência é um dos conceitos mais presentes na mitologia celta, que influenciou muito a literatura de fantasia que há séculos cria histórias tanto sobre mundos paralelos, que podem ser muito vastos, quanto sobre mundos menores e limitados chamados de Dimensões de Bolso, nos quais humanos azarados podem acabar presos. E existiram muitas histórias populares vindas da mitologia celta de homens e mulheres que ficavam presos nesses outros planos de existência, chamados nas histórias às vezes de Mundo Feio ou Mundo das Fadas em algumas traduções. Mas peraí Felipe, Fada? Onde é que você quer conectar Fada com a série From? Calma aí, confia em mim que vai fazer sentido. Bom, o elemento da árvore enquanto símbolo importante é, como eu disse, um dos primeiros apresentados na série. Ali em From, é estabelecido que encontrar essa árvore derrubada é o que faz com que você tenha o seu destino de viagem interrompido e acabe tendo que desviar o seu caminho, o que vai fazer com que você acabe chegando naquela cidade amaldiçoada onde você vai ficar preso. Certo, isso eu tô falando da série. Agora saca só esses trechos que eu selecionei e traduzi dos artigos que eu encontrei sobre folclore irlandês, escocês e mitos europeus. Ah, e eu usei 5 artigos diferentes como fonte, peguei um pouco de cada um pra esse roteiro aqui, e como de costume eu listei todos os links dos artigos aqui na descrição pra quem quiser conferir. Vejam só então. Qualquer fazendeiro irlandês sabe o perigo ditado pelas superstições ao derrubar uma árvore antiga, como os carvalhos, freixos ou espinheiros, ou mesmo o azar de encontrar uma dessas árvores derrubadas. Da mesma forma que acredita-se que essas árvores podem trazer boa sorte quando preservadas, elas trazem também o terrível infortúnio quando danificadas. Consideradas sagradas para as fadas, já que podem servir como portais de entrada para o outro mundo, sempre foi comum na Irlanda que as chamadas árvores das fadas, fairy trees, fossem respeitadas até mesmo por fazendeiros que temem cortá-las ou derrubá-las. Ah, um detalhe importante aqui. Todas as vezes nesse vídeo que eu trouxe algum trecho de um artigo com o termo fada, é importante vocês lembrarem que eu estou traduzindo trechos em inglês, onde o termo original é fairy ou fey, e no folclore não apenas irlandês, mas europeu como um todo, esses termos não englobam apenas aquele arquétipo que a gente entende como fada estilo a Tinkerbell de Peter Pan, um serzinho pequeno com asas. Não, o termo fairy ou fey engloba uma variedade de entidades muito ampla que vão desde goblins até benshis e espíritos misteriosos, e uma coisa que une todos eles é que eles podem intervir no destino dos seres humanos, como dito aqui nesse trecho. Jamais poderia se contestar que o povo fey, chamado de fadas, fairies, podiam interferir e desviar o destino dos humanos. Em inglês, as palavras fairy, fada, e destino, fate, tem a mesma raiz, do latim fatum. Isso porque as diferentes espécies de fadas sempre estiveram atreladas à ideia do caos do destino. As árvores têm um papel especial nisso. Estão presentes desde as fadas, fates, mais conhecidas dos antigos mitos nórdicos, as nornas que guiam o destino de humanos e deuses nas raízes da poderosa árvore dos mundos, a Yggdrasil, até as árvores das fadas, fairy trees, irlandesas e escocesas, que poderiam mudar o rumo do destino dos humanos ao seu redor e até transportá-los para o outro mundo. Quando eu leio isso aqui, pra mim é inevitável não perceber que é literalmente isso que tá acontecendo na série. Uma árvore que muda o rumo do destino dos personagens e leva eles pra um lugar misterioso. Isso de destino, inclusive, é um tema muito presente nas conversas dos personagens. Lá no episódio 6 da primeira temporada, o Padre Catris cita um conceito que é muito presente em várias mitologias, que é a ideia de caos e de como o ser humano vive no meio desse caos, tentando entender qual é o seu destino, qual é o seu propósito nesse mundo, e qual é o significado do caos que nós enfrentamos nas nossas vidas. Mas é claro que nesse episódio ele leva essa fala dele pra um significado cristão de que é no meio desse caos que nós encontramos a nossa fé, ao acreditar que nós fazemos parte de um grande plano misterioso de Deus. E ao longo das duas temporadas, a gente vê vários dos personagens questionando por que o destino fez com que eles fossem parar naquela cidade, já que cada um deles estava num lugar completamente diferente um do outro no mapa dos Estados Unidos, quando encontraram a árvore derrubada e foram parar naquele lugar. E aí tudo isso é retomado no último episódio da segunda temporada, quando todo mundo tá desesperado porque a Julie, a Mariel e o Randall estão infectados com uma espécie de maldição que pode selar o destino de todo mundo da cidade. E aí os personagens começam cada vez mais a questionar esse conceito de destino, tanto na cena em que o Boyd começa a delirar dentro da igrejinha que eles têm ali na cidade, confrontando Deus, quanto na cena que vem logo em seguida da Christy dentro do quarto olhando pra Mariel, sua noiva, inconsciente e dizendo pro Kenny que ela perdeu a fé de que existe algum propósito do superior pra eles estarem ali. E aí o Kenny responde com uma frase que era do pai dele que diz o seguinte, é difícil enxergar o suéter quando nós somos apenas um fio dele, sermos apenas um fio não significa ausência de valor. Essa fala do pai do Kenny enxergando os humanos como fios que compõem um tecido, uma peça maior, se relaciona completamente com as crenças de várias mitologias europeias onde a figura de um trio de mulheres reconhecidas como feites se repete e elas testem os fios do destino da humanidade, interferindo nas nossas vidas. Lá naquele meu quadro A Origem das Mitologias eu tenho um vídeo inteirinho sobre as feites e como elas aparecem na mitologia grega como as moiras, na romana como as parcas, e na mitologia nórdica como as nornas, que são consideradas deusas do destino. Como vocês devem ter reparado, no trecho que eu li agora há pouco de um dos artigos aqui que falava da relação das árvores com o povo feio e também com as feites, eles citam as nornas como um exemplo poderoso, já que nos mitos nórdicos é dito que elas teciam os fios do nosso destino e faziam isso em uma das três raízes principais da grande árvore que sustenta os mundos da mitologia nórdica, a Yggdrasil. Arvore essa inclusive, por onde passeiam livremente voando os corvos do deus Odin, trazendo pra ele as informações de tudo que acontece pelos nove mundos, mas principalmente de tudo que acontece com os humanos. E quando a gente pensa nessa árvore importantíssima pros nórdicos, que tem essas três raízes que se cruzam, é bem interessante que no mesmo episódio final da segunda temporada, pouco depois que a gente vê o Kenny falando essa frase sobre os humanos como se fossem fios, a gente tem o Jade entrando naqueles túneis subterrâneos pra investigar aquele símbolo esquisito que tem aparecido pra ele desde a primeira temporada, e tendo ali uma visão das crianças marcadas, revelando pra ele que esse símbolo é a junção de três raízes. Essa ideia de três raízes se cruzando tanto na mitologia nórdica, quanto na mitologia celta, representa a existência de três planos, três esferas ou três níveis de existência, que são o celeste, o terrestre e o subterrâneo. Pros povos celtas, aquele símbolo famoso que até hoje é muito conhecido por aí da chamada árvore da vida, além de ter vários significados de harmonia e equilíbrio, indicava também a forma como os celtas enxergavam a realidade e a organização do mundo, tanto material quanto espiritual. E então, a partir desse símbolo da árvore celta, eu vou explicar pra vocês como é que eles enxergavam a organização do cosmos em três mundos. E aí eu peço que vocês me acompanhem com atenção, porque eu vou mostrar que aquela dimensão ali de From, onde os personagens estão presos, os mundos, segue literalmente a divisão e a descrição que eu trouxe aqui dos livros de mitologia celta. Saca só então, esses três mundos eram o mundo celestial, o mundo intermediário e o submundo. Tendo a grande árvore da vida como parâmetro, o mundo intermediário é aquele que fica no nível do horizonte, acima do chão e abaixo da copa das árvores, que nos mitos celtas é descrito como a morada dos mortais e dos elementos da natureza, onde vivem os humanos e animais comuns, ainda que esses possam ser visitados por seres elementais e encontrar passagens para outros mundos em lagos, névoas ou árvores. Ou seja, ali na série From, a gente vê isso literalmente representado na cidade, onde eles literalmente tem uma floresta na qual encontram árvores com passagens mágicas capazes de transportá-los, e eu vou falar melhor dessas árvores específicas já já. Mas voltando para os três níveis na mitologia celta, acima do mundo intermediário, nós temos o mundo celestial. De acordo com os mitos, ele engloba tudo que pode ser visto ou não da copa das árvores para cima, onde o céu representa a morada da luz, do fogo e dos deuses. Só é possível alcançar a luz quando olhamos para cima. É o nível das energias cósmicas e forças de luz, como o sol e a lua. Grava então esses conceitos e vem comigo ver o que é falado na série. No segundo episódio da primeira temporada, assim que a família do Jim e da Tabitha chegam na cidade na sua primeira noite, a Julie é acolhida pela Fátima lá na casa colonial, que leva ela até o quarto mais alto, que é aquela espécie de sótão onde ela dorme com o seu amado Alice, e ela mostra pra Julie a vista da janela lá de cima, mas pede pra ela não olhar pra baixo pra não ver as criaturas. E aí ela mostra pra Julie justamente a vista daquilo que tem acima da copa das árvores, onde ela consegue ver a lua, e a Fátima diz a seguinte frase, eu queria te mostrar que se subirmos alto o suficiente, até mesmo um pesadelo pode parecer um sonho. Depois, ao longo da primeira temporada, mas principalmente nos dois últimos episódios, enquanto o Jim e o Jade mobilizaram todos da cidade pra ajudar a construir uma torre de antena que literalmente buscava conseguir uma transmissão acima da copa das árvores pra conseguir algum sinal vindo lá de cima, o xerife Boyd parte numa exploração com a Sarah, a menina que ouvia vozes, pra descobrir o que tem pra além da floresta. E conforme eles avançam, eles começam a subir no nível do terreno, escalando uma colina e tentando alcançar uma luz que eles viram que vem lá de cima do que parece ser um farol, mas quanto mais eles tentam alcançar essa luz, mais as forças ao redor deles atrapalham os dois nessa subida, principalmente com a tempestade que também acaba com os planos da galera da torre da antena. Então ninguém consegue chegar nesse nível lá no alto, o nível onde tá essa luz, até chegarmos no final da segunda temporada, onde no mesmo episódio em que a Fátima e o Ellis se casam lá daquela janela do alto da casa colonial, onde ele diz pra ela que escolheu aquele lugar justamente porque ela sempre falava que aquela vista acima das árvores faz esse lugar parecer um sonho, e ele diz pra ela nos seus votos que ela é a luz que ele encontrou na vida dele, ao mesmo tempo em que essa cena acontece, a gente vê intercalada a cena da Tabitha finalmente alcançando a torre do farol e subindo na torre até encontrar aquela luz. E ao alcançar a luz, a Tabitha é a primeira personagem que a gente vê conseguindo se libertar e sair daquela dimensão onde eles estão presos. Mesmo que ela não tenha feito isso de forma intencional, ela foi literalmente empurrada pra isso, e isso é claro, é o que a gente supõe que aconteceu com ela no finalzinho do último episódio em que ela acorda no hospital, que ao encontrar a luz lá em cima, ela achou a saída daquele lugar. Mas voltando então pra organização das três esferas da árvore na mitologia celta. Eu expliquei o mundo intermediário, expliquei o mundo celestial, e falta, é claro, o mundo o mundo subterrâneo, o submundo, que de acordo com os mitos, é para onde levam as raízes que se encontram debaixo da terra. É lá que podem estar tanto os bons quanto os maus espíritos, assim como enterradas as lembranças do nosso passado e grandes mistérios do mundo, já que é a morada dos nossos ancestrais e principalmente a morada dos seres feéricos. E sim, estamos falando deles, os seres os seres feéricos que são citados aqui nessa mitologia seriam, na analogia da série, as criaturas sanguinárias que vivem ali naqueles túneis subterrâneos, nos quais elas habitam há muito tempo, como é mostrado nos desenhos que elas fizeram nas paredes daquelas cavernas, de acordo com o que é explicado pelo Victor. No último episódio da primeira temporada e no primeiro episódio da segunda temporada, ele guia a Tabitha por esses túneis subterrâneos e mostra pra ela que as criaturas moram e eles dormem ali embaixo durante o dia, antes de saírem pra atacar os humanos na superfície durante a noite. E aquele lugar é cheio de objetos que representam perfeitamente lembranças de gerações passadas, como uma mala cheia de roupas, uma TV antiga, bicicletas, baús, livros, um daqueles relógios de pêndulo e até um boneco ventríloco que é aquele que fica aparecendo nas visões do Jade. Então ali naquela caverna estão com certeza muitas respostas relacionadas ao passado, tanto o passado daquele lugar, quanto de pessoas e criaturas que já estiveram naquele mundo. E calma, que eu ainda vou voltar a falar dessa caverna na hora que eu for explicar melhor essas criaturas com base na mitologia do povo feio. Mas beleza, por enquanto passamos então pela forma como os celtas organizavam a visão de mundo deles nessas esferas. Agora uma coisa que é muito importante entender é que, mesmo que nos mitos a gente tenha imagens como essa, que mostram uma divisão visível e literal desses três mundos, e mesmo que na série a gente veja essa distinção literal desses três ambientes em diferentes níveis, tanto nos mitos celtas quanto na série é importante ter o entendimento de que existem diferentes planos de existência, diferentes dimensões. Mas às vezes os celtas diziam que a resposta pra acessar esses diferentes planos de realidade podia estar em nós mesmos, já que alguns desses planos coexistem um sobre o outro, ocupando meio que o mesmo lugar em dimensões diferentes. Então bastaria que uma pessoa com o conhecimento e treinamento dos druidas, ou com conexão forte com a natureza, ou sob a influência de forças místicas maiores, conseguisse acessar as diferentes esferas que também existem dentro de nós. Na mesma ilustração que eu usei das fontes de pesquisa que eu trouxe, que mostra a divisão do cosmo em três níveis a partir da árvore da vida, tem também ali do lado uma representação do corpo humano, com a indicação de como essas três esferas se concentram dentro da gente. É uma ideia que lembra um pouco a filosofia oriental dos chakras, mas aqui nos estudos dessas culturas antigas europeias, essas esferas vão ser chamadas de três caldeirões. Então, o caldeirão que tá relacionado com a energia do mundo do intermediário, que é o mundo que eu falei da morada dos mortais, seria o caldeirão das costelas, que é onde fica a região do coração e onde estariam as nossas emoções e a nossa comunicação amorosa, aquilo que nos faz humanos. Já o caldeirão que tá relacionado com o submundo, que é o mundo subterrâneo dos seres feéricos, seria o caldeirão dos quadris, onde temos tanto o nosso intestino, quanto o nosso sistema reprodutor, sendo o centro do nosso instinto, vitalidade, sexualidade, da nossa força e de uma energia mais selvagem e bestial. E o caldeirão que tá relacionado com a energia do mundo celestial é o do crânio, que contém o nosso cérebro e, portanto, o nosso pensamento, imaginação e intuição, sendo que esse caldeirão pede pra ser preenchido por luz, buscando sempre a luz dos astros, que brilha afastando a escuridão. E ok, eu sei que eu acabei entrando aqui numa parte talvez ritualística demais pra alguns, mas é porque eu acho muito interessante essa ideia dos mitos de que usando a energia de cada uma dessas esferas, você poderia se conectar a diferentes planos de realidade, e ali na série, se a gente faz essa analogia, a gente acompanhou um personagem que conseguiu fazer essa façanha de passar por três diferentes planos, e as características presentes nele se encaixam com a explicação que eu acabei de trazer sobre os três. O nosso querido xerife Boyd, assim como todos os outros humanos da série, vivia originalmente no mundo mortal, onde ele tinha a sua família, as pessoas que ele amava, sua vida humana, até que assim como os outros azarados, ele encontrou a árvore caída no meio da estrada e foi transportado com a esposa e o filho pra esse outro outro plano, onde existe essa cidade amaldiçoada, que todas as noites é atacada por essas criaturas fortes, selvagens e bestiais, um lugar que acabou estimulando no Boyd a sua energia mais forte e selvagem entre aspas, já que ele teve que se tornar capaz de matar outras pessoas pra conseguir manter a ordem no lugar, tendo matado não só pessoas que desobedeciam às regras dessa comunidade, como também a sua top top é a esposa que perdeu o controle, como foi revelado pra gente lá no oitavo episódio da primeira temporada. E aí na segunda temporada, o Boyd é mais uma vez transportado pra um outro plano diferente, onde ele encontra uma masmorra na qual um cara velho chamado Martin tá preso há muito tempo. O Boyd leva a segunda temporada inteira pra só no último episódio entender que esse plano onde o Martin tava preso antes era um outro plano de realidade, mas um plano na esfera do pensamento, que ele podia acessar de acordo com as próprias palavras que ele usa, encontrando a luz no meio da escuridão. Ele entende que aquele lugar da masmorra se encontra sobreposto àquelas ruínas da floresta, e ele consegue a sua luz acendendo a chama da tocha pra se transportar pra essa dimensão, situação onde ele consegue salvar a Julie, a Mariel e o Randall daquela maldição da caixa de ballarina. Na verdade, a Julie, a Mariel e o Randall estavam presos naquela masmorra apenas na esfera do pensamento, era a projeção da consciência deles que tava presa ali, porque como a gente viu, os seus corpos físicos estavam cada um numa cama num lugar diferente da cidade, gritando, e os três só acordaram desse transe quando Boyd quebrou a caixinha de música. Então assim, saindo um pouco da mitologia só, e pensando no que a gente já entendeu da série, a gente viu que a força suprema, seja uma divindade ou uma entidade que rege aquele lugar, precisava manter a consciência de três vítimas presas naquela masmorra e queria que os seus corpos físicos morressem. Assim como muitos anos antes, o coitado do velho Martin sofreu o mesmo destino ao lado de duas pessoas que a gente não sabe quem eram, mas que vimos os restos delas ali nas algemas. Agora, por que exatamente essa força mística suprema precisa desses três sacrifícios? A gente ainda não sabe com certeza, porque aí seriam fazer teorias, e vocês podem deixar aí nos comentários as teorias de vocês. Mas uma coisa que também é interessante nisso, que se conecta com a mitologia celta, são aqueles versinhos recitados por aquele personagem, o Elgan, que chegou na cidade junto com os passageiros do ônibus na segunda temporada, e lá no episódio 9, ele explica que o menino de branco apareceu pra ele no sonho e recitou repetidamente, eles tocam, eles quebram, eles roubam, ninguém aqui está livre, eles vêm vindo atrás de três, a não ser que parem a melodia. A motorista do ônibus reconhece esses versos dizendo que é uma cantiga popular, e esses versos nada mais eram do que um aviso de que as três vítimas da maldição estavam prestes a morrer por alguma coisa que estava vindo, a menos que alguém parasse a caixinha de música. Mas apesar desses versos terem sido criados pela série, eles são totalmente inspirados nas tríades do conhecimento da cultura celta. Essas tríades eram versinhos, às vezes rimados, tipo esse, que aqui na tradução da legenda não rimaram, mas no original eles rimam, que sempre traziam informações especificamente sobre três coisas ou sobre um trio de elementos. Esses versos eram a forma dos sacerdotes druidas preservarem o conhecimento que eles tinham, porque eles não utilizavam a escrita, então eles pegavam a sua sabedoria, os seus aprendizados, agrupavam em grupinhos de três coisas que fossem conectadas, e criavam esses versos que eles ensinavam e repetiam diversas vezes pra que o conhecimento fosse ser preservado oralmente, e por isso esses versos costumavam se tornar cantigas populares, e dizem as lendas que alguns eram profecias, outros eram feitiços ou maldições, e quem tiver mais interesse inclusive, junto com os meus links de pesquisa, eu vou deixar o link de um dos livros que eu usei, que é o livro Celta da Vida e da Morte, e lá eles tem exemplos dessas tríades do conhecimento, e vocês vão ver que o formato é igualzinho os versos da maldição que existe ali na série. Mas enfim, a maldição foi quebrada, a princípio então o Boyd conseguiu libertar a consciência das três vítimas daquele plano de existência da masmorra, porém a galera continua toda presa ali nesse plano da cidade amaldiçoada, e afinal uma das primeiras perguntas que a gente fica se fazendo desde o primeiro episódio da primeira temporada, que raios de lugar é esse? A única resposta que a gente pode dar sem viajar em teoria é que aquilo ali é uma outra dimensão, um outro mundo, sendo um universo de bolso. Os nomes podem ser muitos, mas a gente já entendeu pela série que é um lugar que não respeita as mesmas regras naturais do mundo mortal, afinal ali a eletricidade parece surgir do nada, como eles descobrem no final da primeira temporada, a natureza é visivelmente manipulada por forças superiores, os personagens estão presos nesse loop espacial no qual eles sempre são trazidos de volta quando tentam fugir, e tem ainda o detalhe simples que na fauna e na fora desse lugar nós temos monstros carnívoros mortais e árvores mágicas que servem como portais. E tem alguns detalhes nos episódios que podem sugerir pra gente a ideia de uma hígia, ou pelo menos uma cidade à beira mar. E que detalhes são esses? O primeiro detalhe seria o farol. Desde a antiguidade, estima-se que desde o século 2 a.C., algumas civilizações já utilizavam os faróis nas áreas vitorâneas pra avisar pros navegadores que eles estavam se aproximando de terra firme. O curioso é que no último episódio, quando a gente finalmente tem a visão da tábita desse pequeno outro mundo lá de cima do farol, a gente consegue ver que não tem sinal de mar, oceano ou qualquer água ali por perto. Então a princípio não parece que o farol tá perto de uma praia, mas a gente tem uma evidência que indica que ou tem água por trás daquelas montanhas, ou em algum momento do passado existiu sim algum tipo de rio, mar, alguma fonte de água pra que pessoas tenham chegado ali naquele lugar navegando. E essa evidência tá nos desenhos que as criaturas fizeram lá nas paredes da caverna. Se a gente observar bem, a gente vê que no canto esquerdo nós temos desenhado o farol em vermelho, com o que parecem indicar várias árvores e montanhas na região ali por perto, e o que pode ser um rio ou um mar no qual tem pessoas chegando ali em embarcações. Eu sei que tem gente aí pela internet que já fez teorias a partir disso, de que da mesma forma que os personagens dos tempos atuais foram transportados pra aquele lugar quando estavam viajando pela estrada, as vítimas de um passado distante poderiam ter sido transportadas enquanto navegavam. Independentemente de quais sejam suas teorias, uma coisa que é muito interessante quando a gente já identificou que uma série como essa tá recheada de arquétipos da mitologia, é que aí a mitologia começa a entregar respostas pra gente. Se você conhece os mitos celtas, já deve ter feito a ligação aí quando eu mencionei essa ideia de que pessoas chegariam ali naquela dimensão, às vezes em embarcações. Nos mitos celtas, os outros mundos que eu mencionei podiam ser bem variados, mas muitas vezes eram descritos como uma terra sobrenatural além do mar ou do outro lado de um grande lago. As histórias celtas falavam muito sobre ilhas encantadas, habitadas pelos povos feis, pelos seres feéricos, como por exemplo a ilha de Tirnanog, que era conhecida como a Terra da Juventude no folclore irlandês, ou então no folclore galês, a famosa ilha mítica de Avalon, das lendas arturianas, relacionada com personagens mágicos como a fada Morgana. E mais tarde, na história da literatura e ficção, essa ideia do outro mundo celta se torna tão popular que aparece em várias obras famosas, como nos livros de O Senhor dos Anéis, onde nós temos Valinor, o Reino Além do Mar, conhecido como as Terras Imortais, e também em histórias de caráter mais infantil, como em Peter Pan, onde a Terra do Nunca é um perfeito exemplo de um outro mundo que funciona como uma dimensão de bolso que tem suas regras tópicas, onde o tempo funciona de forma diferente e onde vários seres mágicos coexistem. Acontece que os mitos celtas, galeses, escoceses variavam tanto em relação a isso, que enquanto alguns desses mundos paralelos seriam locais paradisíacos maravilhosos, outros poderiam ser reinos sombrios, extremamente perigosos e mortais, onde um humano que acabasse chegando ali teria que enfrentar vários desafios e caso não fosse capaz de se provar um herói, poderia ficar preso por toda a eternidade. E dentre esses dois tipos de outro mundo dos mitos, vocês já imaginam qual seja o que a gente tem ali em From, né? E o massa é que a partir do momento em que a gente pega esse conceito dos mitos, muitas das outras dúvidas que a gente tem sobre esse local, acabam sendo respondidas por conexões que a gente faz com outros conceitos. Primeiro, as árvores que o Victor chama ali na série de Far Away Trees. Eu confesso que foi o primeiro jogo de palavras que eu pesquei ali na série, mas não porque eu fui esperto e sim porque eu tava assistindo em inglês, e na primeira vez que ele falou esse nome, eu entendi ele falando Fairy Trees, porque Far Away Trees e Fairy Trees dá pra confundir, né? E nesse ponto eu achei a dublagem brasileira bem esperta, porque enquanto na legenda eles traduziram como Árvores Distantes, se eu não me engano, na dublagem e em muitas das cenas o Victor chama elas de Árvores Encantadas, e esse é um dos nomes que as Fairy Trees, as Árvores das Fadas, tem nos registros de mitologia celta. A ideia basicamente desses mitos é que os outros mundos podiam ser acessados muitas vezes através da água, como eu falei, navegando pelo mar ou por um lago mágico, mas muitas vezes também existiam portais nessas Árvores Muitas Encantadas que podiam transportar uma pessoa até essa outra dimensão. E se você estivesse em um outro mundo e se encontrasse perdido por lá, essas Fairy Trees podiam te ajudar a encontrar um novo caminho ou te atrapalhar porque você nunca sabia pra onde ia ser transportado. E esse conceito foi adaptado na íntegra ali na série. Pra quem tiver interesse eu vou deixar também na descrição alguns links de artigos que falam exclusivamente sobre essas Fairy Trees no folclore irlandês e escocês e lá vocês vão ver que nos contos que nós temos registrados de países celtas, as poucas explicações sobre elas são as mesmas que o Victor dá na série. Árvores que se movem de lugar, nas quais você precisa entrar dentro dos troncos pra se transportar, e tem histórias de como até nos dias de hoje elas ainda são respeitadas em alguns locais como símbolos da cultura desse povo, o que faz com que elas pendurem adereços, apanhadores de sonhos, fitas e tecidos nessas árvores como uma forma de marcar esses pontos como um recanto das fadas que muitos acreditam que vivem ali. E nesses símbolos que ainda existem até hoje, tem um conceito específico que existe até em outras mitologias além da celta, que é o da árvore de de garrafas, a Bottle Tree, como é chamada também ali na série From. Basicamente a Bottle Tree nos mitos fazia uma ideia um pouco inversa na forma de enxergar as fadas e os espíritos que podiam usar aqueles portais. As garrafas serviam como uma forma de proteção, com uma ideia de que, caso os seres esféricos ou espíritos malignos atravessassem dessas árvores pro nosso mundo, eles seriam presos dentro dessas garrafas. E eu não vou me estender nesse ponto porque eu sei que o vídeo já tá gigante, mas pra quem quiser dar uma conferida, eu também deixei na descrição um texto que fala só dessas árvores de garrafas e de como elas se estendem pelo folclore mundial, indo desde o folclore árabe com a ideia de gênios na garrafa até o folclore brasileiro com a nossa lenda do diabinho da garrafa. De qualquer forma, eu ainda tô ansioso pra ver os desdobramentos que teremos na história da série em relação à árvore de garrafas que nós temos ali, porque no último episódio da segunda temporada a gente teve uma explicação do Victor de que a mãe dele sabia que aquela árvore tava marcada daquele jeito, porque era uma árvore encantada específica. De acordo com a mãe do Victor, enquanto as outras árvores podiam te levar sempre pra um local diferente, aquela ali te levaria sempre pro mesmo lugar, que era até a torre do farol, que seria em tese o caminho pra ajudar as crianças que ficam aparecendo nas visões da Tabitha. E a gente descobriu que na prática, quando a Tabitha passou por essa árvore, e subiu no farol, o que ela encontrou foi o portal de saída desse outro mundo. Agora, pra encerrar, eu deixei a melhor parte pro final. Na hora de buscar entender melhor que tipo de seres feéricos da mitologia se conectam àquelas criaturas da série, eu acabei por acidente descobrindo uma informação que explodiu minha mente. A gente tem respostas até no título dessa série. Mas antes dessa última parte, se você ainda tá aqui, é porque você tá achando o vídeo interessante, então eu peço que vocês apoiem o meu trabalho, deixando o seu curtir, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber as notificações. E cambada, esse roteiro deu muito mais trabalho do que normal, porque foi muita pesquisa, então eu peço que vocês compartilhem o link com os amigos de vocês que assistiram a série e que ainda estão aí tentando entender. E além disso, você pode sempre me apoiar quando você for fazer as suas compras de qualquer produto da Amazon, você pode entrar na Amazon usando os links que eu deixo aqui embaixo, e aí qualquer produto que você comprar vai gerar uma comissão pra mim, sem nenhum custo adicional pra você, beleza? Vamos lá então. Uma coisa que é muito marcante quando a gente lê sobre o o povo das fadas nas mitologias Celta e Galesa é a ideia de que existia uma dualidade nesses seres, já que existiam feéricos benevolentes, outros maurígnos, e muitos numa área cinzenta que os humanos deviam tanto respeitar quanto temer. Como existiam muitas lendas e variações sobre as características dessas criaturas, não existia uma descrição ou definição da aparência desses seres, mas muitos ficavam marcados nas lendas e se imortalizavam em imagens sombrias específicas, como as benshys, que ficaram conhecidas como espíritos femininos agourentos que traziam presságio de morte, e a lendária criatura chamada de Durahan, que vinha montada num cavalo negro carregando sua própria cabeça nos braços e deu origem à lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Mas uma coisa que era comum em praticamente todos esses seres eram seus poderes de lidar com ilusões. Então dizia-se que a aparência que você via da criatura muitas vezes não era sua aparência real, e muitas vezes era uma tentativa de te manipular. Essa é uma das poucas coisas que a gente sabe sobre as criaturas de From, eles são seres inteligentes e manipuladores, que não apenas se alimentam de seres humanos, mas também do sofrimento humano, já que é deixado claro que eles gostam de torturar e brincar com a caça antes de matá-la. Eles assumem experiências humanas com sorrisos sinistros, e isso de alguma forma está ligado com pessoas do passado, nós sabemos disso porque a maioria deles se veste com trajes dos anos 50, 60 e 70, e eles têm aquela coleção de artefatos antigos guardada nos seus túneis. Então eu já vi pessoas teorizando que esses monstros seriam originalmente os humanos que ficaram presos ali no passado, ou que talvez sejam criaturas que roubaram os corpos desses humanos. Mas como nós temos poucas informações, eu fui reassistir alguns episódios pra ver se tinham pistas que se conectassem com a mitologia, e essas pistas estão escancaradas no primeiro episódio, nas falas dos personagens da família Mattels, que entregam pra gente desde o início que essa vai ser uma história sobre criaturas do povo feio. A primeira personagem da família que aparece em cena falando alguma coisa é a Julie. E vejam só a fala que abre essa primeira cena deles no trailer da família. Norman, você vai ficar bem, as fadas secretas estão voltando do Lago das Lágrimas. Exatamente, ela já começa contando pro irmãozinho Ethan uma história sobre fadas, a partir de personagens dos livros que ele lê. Cita inclusive um lago mágico dessa história que é repetido pelo garotinho várias vezes depois, e conforme os episódios da temporada vão avançando, o Ethan tá sempre fazendo comparações dessas histórias de fantasia, das aventuras da Clomenocula com aquilo que eles estão vivendo. O que é irônico porque enquanto todo mundo tá enxergando uma história de horror, ele tá enxergando uma história de aventura num reino mágico. E depois de tudo que a gente acabou de destrinchar nesse vídeo, será que ele não é quem tá mais certo? Não é à toa que o Victor, que tá ali desde a infância e acabou nunca amadurecendo, tem a mesma visão por esse viés da fantasia que o menino, o que permitiu que ele descobrisse o segredo das árvores encantadas e também se conectasse com o menino de branco, mostrando que assim como nos contos de fadas celtas, as crianças têm uma relação especial com aquele mundo. Agora voltando pro primeiro episódio e continuando a observar as falas da Julie, além das fadas, ela também faz uma outra citação referenciando mitologia. Assim que eles desviam o caminho depois da árvore com os corvos, e passam pela cidade pela primeira vez, ela tenta colocar medo no irmão, dizendo o seguinte, sabia que tem um nome para o que os corvos fizeram quando estão em grupo? Se chama Bando Fúnebre, e em inglês ela fala Murder of Crows. E aí ela vai e explica, quando se juntam assim, estão procurando uma vítima. Se virem você, é você quem morre. Quando veem você, caçam você sem parar. Então quando estiver dormindo, eles entram no seu quarto. Na hora que eu vi ela falando isso, eu parei e falei assim, gente, isso aqui é mitologia celta. Essa ideia de um bando fúnebre de corvos escolhendo uma vítima, e depois caçando ela, indo até o seu quarto durante a noite, é diretamente tirada do mito dos Sluag. Os Sluag estão entre os seres mais sombrios do povo das fadas, e eles são criaturas humanoides que nos mitos irlandeses e escoceses, vão em busca da alma de uma vítima, que eles decidem não apenas matar e devorar, mas também torturar sem piedade. Uma descrição que lembra bastante as criaturas da série, né? Nas lendas, os Sluag também podiam se transformar em bandos de corvos, ou gralhas, ou quaisquer pássaros pretos, e nessas formas de pássaros, eles conseguiam espiar os humanos durante o dia, e tinham o poder de sequestrar os humanos, transportando-os para o outro mundo. Vejam aqui mais um trecho que eu peguei, esse aqui falando sobre os Sluag no folclore escocês. Os mais torpes e temidos do reino das fadas, os Sluag eram mais temidos do que a própria morte. Os Sluag vinham em bando e lhe faziam sofrer. O termo significa hospedeiro em irlandês, e antes da introdução do cristianismo na Escócia e na Irlanda, eram considerados fei e enlouquecidos. Era uma forma má concebida dos povos feis, sem razão e piedade. No entanto, assim que o cristianismo chegou às ilhas, os Sluag foram transformados em um bando de pecadores mortos, imperdoáveis e impetinentes. Sim, pensava-se que os Sluag já foram humanos, e os humanos ainda são suas presas. Na pele de um humano que um dia foi vivo, a vil criatura caminha em direção à sua vítima. No folclore escocês, até hoje as portas e janelas do lado oeste das casas são mantidas fechadas, pois sabe-se que é por lá que eles costumam entrar quando vem durante a noite. Mas o que mais atrai o Sluag é carregar uma desesperança silenciosa no coração. Todos nós já sentimos o peso esmagador da tristeza ou da perda uma vez ou outra. Há muito se diz que uma pessoa pode morrer de coração partido, mas é a tristeza ou o Sluag que finalmente acaba com você. Aí vocês me falam, gente. Eu tô doido? Ou isso aqui não parece exatamente o que a gente tá assistindo na série? Eu sei, eu sei que eu disse que eu ia buscar apenas reconhecer referências mitológicas e não fazer teoria. Mas aqui até eu tô tendo dificuldade de me controlar e não sair teorizando que os monstros da série são Sluag, porque as características e descrições batem muito, principalmente com o final da segunda temporada, onde foi explicado por Boyd que aquele lugar não apenas se alimenta do sofrimento e tristeza dos seus prisioneiros, mas também estimula que eles tenham esperança, porque a esperança os deixa dispostos a sofrer. Tem ainda outras referências mitológicas interessantes aqui nesses textos, alguns, o conceito de que existem lendas escocesas nas quais os Sluag batem na janela do seu quarto, pedindo pra entrar, inclusive nos artigos que eu encontrei, eu achei muito massa a relação que alguns historiadores fazem de que essa seria uma das influências mitológicas possíveis na escrita do Poema O Corvo, do Edgar Allan Poe. E quem assistiu aqueles meus vídeos destrinchando a série A Queda da Casa de Usher, deve lembrar que eu comentei lá com vocês sobre a ideia do corvo batendo na janela do quarto como não só um presságio de morte, mas sim um presságio de sofrimento, de um corvo que traz uma tortura psicológica. Enfim, pra quem quiser mais, as fontes estão aqui na descrição e, pros fãs de teoria doida, eu deixei inclusive o link de um cara que eu encontrei no Reddit que fala sobre os Sluag também, e aí ele teoriza em cima da série e faz umas hipóteses até interessantes sobre aquela ideia da imagem na caverna que mostra as pessoas vindas no barquinho, relacionando isso com teorias de como esses seres que são do folclore irlandês e escocês poderiam ter vindo pros Estados Unidos. E aí ele faz relações com as expansões dos Vikings que chegaram até a América do Norte. Ele teoriza sobre como pode ter um mix cultural ali da cultura celteuropeia com a cultura de povos nativos americanos na série. Então assim, é bem viajado, mas é interessante a teoria dele porque tem base, tem fundamento, sabe? Mas por fim, o legal de pescar todas essas referências que existem na série é que a gente não tá falando apenas de teorias, mas sim de arquétipos que nitidamente fizeram parte do processo de criação da mitologia dessa série. Então se no futuro for revelado na série que na verdade as criaturas da história são, sei lá, alienígenas e que estão em outro planeta, a gente vai saber que esses aliens criados pela série teriam sido de qualquer forma inspirados por arquétipos da mitologia celta. Porque todo esse folclore europeu é muito presente na construção de mundo e tá inclusive no título da série. Exatamente. Eu fiquei maluco quando eu tava lendo os artigos que falavam sobre os slog nas lendas escocesas, e aí tinha um trecho que falava sobre o povo fei nos mitos da Escócia, e sobre o termo fei, que na língua escocesa antiga podia ser usado tanto pra se referir aos seres esféricos, quanto pra indicar um local de origem. Isso mesmo, cambada. Fei, traduzido em inglês, é from. Eu fui inclusive conferir essa informação em dicionários do escocês e do inglês, e ela procede. Fei é from. Não tem como ser mais direto que isso. A partir de hoje, inclusive nós aqui do canal Felipe Barbosa, vocês da cambada, vamos nos referir a essa série em português não mais como origem, mas sim como fadinhas. Eu acho que vai ser um título mais atopiado e a nossa piada interna. Bom pessoal, fazia muito tempo que eu não fazia um vídeo tão gigantesco. Eu agradeço desde já a minha incrível editora e irmã Sabrina pela paciência, e a vocês que assistiram até aqui. Ajudem esse vídeo a chegar na galera que é fã dessa série, e eu sei que tem muitos outros elementos da série que eu ainda não abordei. Se vocês tiverem interesse, eu posso pensar em futuramente trazer mais conteúdo sobre. Muito obrigado pela companhia de vocês, um beijo e tchau!